Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal A Minha Bancada. Hoje vamos instalar o software e testar a impressora a laser Elex Laser A3 Pro. Comecei por ir à página oficial da marca, buscar o software, eu vou deixar o link na descrição. Comecei por fazer o download do ELECT SCUM 3.1, gravei numa pasta no ambiente de trabalho e gravei também os outros cheiros porque podia precisar deles. Comecei por ir à página oficial da marca, buscar o software, eu vou deixar o link na descrição. Nesta página vocês podem seguir todos os passos de instalação, modos de impressão e configurações. Se não funcionar bem temos que alterar algumas definições do Windows, aqui podem ver como resolver. Agora vamos descompactar o fecheiro da instalação e instalar o software. E aí E aí Abrimos o programa e aqui temos. Não podemos esquecer de ligar a placa, controlador à corrente e ao computador. Aqui temos que selecionar a porta que vai utilizar, a minha porta é a COM4. Aqui neste quadro dos eixos vou colocar o valor 10 e vou testar os movimentos dos eixos. Aqui nos settings selecionei o tipo de máquina a operar e ficou pronto a utilizar. Vamos fazer então o primeiro teste. Nunca se esqueçam de utilizar os óculos, é muito importante para não termos lesões nos olhos. Agora vamos então experimentar outros modos. Aqui podemos aumentar ou diminuir a área de impressão. No preview mostra-nos a área onde vai imprimir, o que é bastante bom porque dá para alinhar os objetos. Carregamos aqui neste botão para ativar o laser, clicamos no start e começa logo a gravar. Tchau! 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 Agora vou gravar no modo Outline o texto, vai gravar pela parte de fora do texto o objeto. Agora no modo real texto aqui demora mais um bocado, também carrega mais na impressão. Aqui vou fazer a experiência no acrílico. Música... Aqui no acrílico também funcionou muito bem. Este agora vai ser o primeiro trabalho, é para um amigo meu a oferecer ao filho, ele é do Benfica. Vamos ver então como é que fica. Música... Se quiserem ver o meu próximo trabalho eu já a vou utilizar, não se esqueça, subscreva então o canal para poder ver este projeto. Não se esqueça de ativar as notificações para poder receber os vídeos em primeira mão. Se gostou deste vídeo deixe o seu like, deixe o seu comentário. Até ao próximo vídeo. Música... 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 Música...